Pode anotar aí gente, Avenida Vilarinho, número 1399, é o lugar certo pra você comprar o seu carro. Plus Car, procura aqui em toda a equipe, o Lucas, né Lucas? Fala Thiagão, tudo bom? Hoje estamos trazendo três novidades pra vocês no nosso estoque. Esse lindo Onix Plus 2021, com apenas 35 mil quilômetros rodado, saindo por apenas 75,900, Thiago. É isso aí, você pode comprar o Onix ou você tem o sonho de ter um carro mais alto, SUV 2020. Olha que esporte aqui, né Lucas? Thiago, olha só essa Expo, acho que com apenas 15 mil quilômetros rodado, 2020, saindo por apenas 78,900. Agora pra você que teve um sonho de ter uma Dodge, imagina você andando de Dodge, chegando em casa com uma Dodge, ela tem aqui baixa quilometragem, fala dela, né Lu? Dodge Jornal 2013, com apenas 105 mil quilômetros rodado, é isso mesmo, saindo por apenas hoje 59,900. Se tem laço, é presente, presente pra você. Além dos três carros, o estoque tá completo, esperando você vir cá na Plus Car e sair de carro novo, né? É isso mesmo, Vilarinho 13,99, mais de 200 carros em estoque. Hashtag só vem, procura o Lucas, toda a equipe, Plus Car!